Amigos, vou explicar por que o Grêmio precisa, tem necessidade, de jogar com a equipe titular. Hoje à noite contra o Fortaleza, em Fortaleza, mas não o fará. Não o fará e é uma responsabilidade do treinador com a aquiescência da direção do clube. O que é lamentável, porque o Grêmio está a um passo de se consolidar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Entre os quatro primeiros, podendo até chegar à condição do título, caso o São Paulo continue nesta derrocada, caso o Flamengo insista nesta derrocada em que está no Brasileiro, e o Galo mantém a instabilidade, que o Grêmio propõe esta instabilidade para o Galo, à medida em que o Grêmio brinca de por vezes escalar reservas, outras vezes titulares e outras vezes equipe mista. Vamos conversar sobre este assunto imediatamente. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, participa do nosso canal, dá a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos, a tua opinião é muito importante. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o Grêmio joga hoje contra o Fortaleza. Esta é uma rodada de pouquíssimos jogos, ou de um clássico tão somente, mas de jogos perigosos para os grandes. Veja aí. O esporte recebe o Palmeiras hoje às 19h. O Palmeiras com certeza não vai jogar com a equipe titular, uma boa possibilidade para dar uma derrapada aí, voltado para libertadores e ficar definitivamente para trás na competição. O Coxa e o Clube Atlético Paranaense, este é um jogo que trata da ponta de baixo da tabela, especialmente para o Coxa. E às 21h o Fortaleza recebe o Grêmio. O Fortaleza está com uma série de problemas de atletas entregues ao Departamento Médico. E o Grêmio não tem problema. O Grêmio não joga outro campeonato neste momento, paralelamente com o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é só em fevereiro, tem que jogar hoje. O jogador tem que jogar em nome de uma prevenção, que já foi feita outras vezes e que não resolveu em absolutamente nada. Os jogadores continuaram se lesionando da mesma forma. Aí vem os jogos do domingo. Os jogos do domingo marcam para as 4 horas da tarde, São Paulo e Santos, este é um clássico do futebol brasileiro. É claro que o Santos está voltado para a Libertadores, talvez até nem jogue com a equipe titular. Jogue com algumas reservas. Mas vocês sabem que jogos clássicos, regionais, eles são fundamentais e tudo pode acontecer a qualquer momento. O outro jogo marca Flamengo e Ceará. Flamengo instável, joga contra o Ceará. Rogério Ceni tem uma boa campanha no Fortaleza, enfim. Tem algumas coisas íntimas nesse jogo aí que podem favorecer até mesmo o Ceará. Então o Flamengo pode se dar mal nesse jogo, claro que pode. Depois tem Atlético, Goianiense e Bahia. Este é um jogo que interessa basicamente para a ponta de baixo. Vasco da Gama e Botafogo é a mesma coisa. Bragantino e Galo. Bragantino e Galo. É outro jogo que o Bragantino já despachou o São Paulo no último jogo. Joga em casa novamente. Claro que aquele era um jogo doméstico. Mas esse não é um jogo doméstico. Mas de qualquer forma, em casa, o Braga pode cometer mais um crime. E não podemos esquecer que o Internacional joga no Beiraíu contra o Goiás, um jogo que o Inter tem a obrigação de vencer. Então, esta é a situação do Campeonato Brasileiro, desta rodada. Na segunda-feira, a rodada se complementa com o jogo Corinthians e Fluminense. É um jogo que é um clássico do futebol brasileiro, mas que qualquer dos dois está fora da possibilidade. Ou de G4 ou de rebaixamento. Portanto, é um jogo sem água nem sal, vamos dizer assim. Não influi em absolutamente nada na competição. Então, estão aí os jogos postos desta rodada do Campeonato Brasileiro. É a rodada ideal para Grêmio e Internacional vencerem, continuarem crescendo na competição. E quem sabe, mais um tropeço do São Paulo. Pois sabemos que o São Paulo, depois que levou a pancada do Grêmio, está ladeira abaixo. Enquanto que o Flamengo também está sinalizando nesta direção. Um abraço.